Vamos matar o Bad Taz agora, agora nós vamos matar o Bad Taz brabo. Demorou. Beleza. Olha o tamanho desse monstro, mano. Caralho, o Bad Taz é muito grande, mano. Olha o tamanho desse chifre. Calma aí que eu tô vendo a animação. Animação, né? É top, eu nem cliquei pra cá. É, eu nem entrei ainda, gente. É o meu time, tá faltando 5. Sou eu. Aqui tá faltando 1 também. Não, 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 não. Não adianta. Caramba. Ele tá no automático, ele deve estar no automático, mano. É quem não tiver entra rápido, é quem não tiver entra rápido. Caramba. Aqui falta o MLL ainda. Faltou o Zender aqui, velho. Não, ele já foi. Aqui tá foi. Alguém vai pra Brasil Elite 3. Alguém tá tentando entrar e não consegue? Porque eu tava clicando na raposa. Não, mas eu acho que dá pra entrar sim. O Zender não tava nem sabendo, cara. Ó, ele tá trazendo o boy. Bom, você não tá sabendo, tá perdido. Mariellen, tá aqui no Discord? Mas entra sim, fica uma hora ou uma, acho, pra entrar, mano. Ele bloqueou na passada, ele bloqueou na passada. A última vez tentou, mas não deu certo. Oh, oh, o Zender conseguiu, o Zender conseguiu, o Zender conseguiu. Não anda, Zender, volta, véi. Meu Deus do céu. Meu Deus, velho. É tão fácil essa merda, mano. Porra. Ele não tá no Discord, o Zender? Se não tiver Discord, não vai mais. Regra a partir de agora. Não tá Discord, não vai mais. Tomar no cu, velho. Pelo menos pra escutar. Ah, mano, pelo amor de Deus, velho. Vai ficar lá matando o tá sozinho lá. Olha lá, olha lá, olha a noobs lá. Entrou todo mundo das partes? Entrou todo mundo das partes? Olha a Mariellen aqui. Tá foa. A Mariellen tá num outro canal, tá mutado e não responde. Tem alguém que tá sem PT e quer entrar? Ah, que aqui na minha PT tem um slot aberto pra todo mundo, velho. Por que que não faz uma PT pra todo mundo? Só pra entender. Porque só cabe 15, velho. Não cabe. Não cabe. Não cabe. É, eu achei que dava pra fazer de 50 nessa expedição. Entendeu? Eu dei um VTOW aí de novo. Se tiver alguém que tá de fora e quiser tentar entrar... O tempo tá passando, 57 minutos vai dar pra matar. É, bora, bora. Será? Vamos aí. É só a Mariellen não sai aqui. Pode ir, pode ir. Avança, avança, avança. Bora, então. Se concentra agora, galera, que nós não conhecemos a mecânica desse bota. Vamos pegar esse puto, velho. Mas vamos dar porrada neles. Foda. Não fica todo mundo do mesmo lado, hein. A merda respondeu. Eu vou ficar muito disto. Eu puxei aqui pra sala, velho. Mas, porra, tem que estar na sala certa já, velho. Só achar meu tanker aqui, calma aí. Eu quero ser corno, hein. É muito corno pra mim, velho. Guarda ult pra caso de sumon. Guarda ult pra caso de sumon. Nós não sabemos como que é. Cara, certeza vai dar sumon. Todo bosta tem sumon nessa porra. Pois é. Eu tô achando que esse não tem, velho. Ele se cura, viu. Só isso que eu falo. Eu acho que... Se cura a coma. Se parar de irritar, ele... Tem uma hora que ele começa a pular pro lado, que ele vai matar, tipo assim... Daniária? Um terço da galera que tá do lado, entendeu? Entendi. Aí, se parar de irritar, ele começa a se curar. Entendi. Ai, ai, ai. 10k, 10k o hitzinho dele, hein. Obrigado. Dá hitkill mesmo. 10k, mano. 10kzinho. Foi reto. Ô, o Ty que morreu, galera. Tá fudido. O Ty que morreu. Não fica do mesmo lado, galera. Não fica do mesmo lado. Não fica do mesmo lado. E mano, o Ty que morreu. É, o Ty que morreu. É, o Ty não é nem pra apanhar, né, velho. Por favor. Mago e talista. Que tá batendo longe. Que que é isso? O hitkill dele é linear, né? E aí, a reta. É, é esse aí, é esse aí, é esse aí. Tem uma hora que ele pula pro lado, cara. Tem uma hora que ele pula pro lado, só corre. É que ele ficou bravo, mano. É foda. Tem que guardar o botãozinho de rolar, cara. Daqui um pouco cês vão ver. Aí, ó. Pô, eu tava atrás do cara. Ô, mano, cês tão muito junto. Dá uma espalhada, roda esse bicho. Tá muito boi, sai da frente. Eita, lá bravo. Sai da frente, hein. Eu não vou morrer, ó. O Ponteiro fica no rabo. Eu não morri. Eu tomei nem hit dele, mas também eu tava na última hit. O Ponteiro vai pro rabo e bate, pô. Vai pro rabo dele, hein. Vai igual vai mesmo. Rápido. Ó, mano, não cuida mais dano. Eu jogo de magia, né? Ponte de magia. Aí, bora. Esse aqui eu não quero tomar. Ele vai supor um monte de chifreio em dourado. Quem tomou não tem história pra contar. Se morrer eu pego o loot épico. Mano, não tira muito dano. Mano, se bater no rabo dá mais dano. Tô louco. Peguei uma caixa vermelha, velho. Não sei nem o que é que vai vir. Não caiu porção de experiência vermelha. Vamos ver quem não vai morrer nenhuma vez. E agora eu tô safe. Eu tô safe. E mostra no final? Não pode mentir. Eu morri aí. Ah, não. Eu mando foto da... Uma bunda. Manda foto da caixinha depois. Azul. Só não tomou a oitinho, pô. Eu ia morrer. Só fui falar mentira. Já tem mil de sangue. Cadê meu? Deu 18 milhões de vidas. Tim doido, rapaz. Já foi três, já. Foi três aí, mano. Eita. É, começou quantas barrinhas ali? Era 2.000 e 2.000 de barriga. 6.000 de barriga, se não me engano. É 1.100 e pouco, tava. 1.100 e pouco? Ah, foi assim. Não foi só isso, não. Não, não. Era, eu vi, cara. Eu não confio. É, cara? Foi 3.000 e pouco, cara. É, cara? Pô, tá atrás do velho, sacou. Cara, dá tempo sair, velho. Sai daqui, mano. Começou a pular. Corre, corre, galera. Olha o todo maluco. Eita, tá puto. Resetou, mito. Corre, corre, negado. Pulou, corre. Pra resetar isso aí vai dar uma raiva. Tudo. Qual é a bom? Não, nós estamos atingindo. Oh, nós estamos atingindo. Corra, Dio. Nossa, jogou. Jogou o maluco pra cima, né, mano? É só não fugir que ele não reseta, gente. Moço, se juntar isso aqui todo mundo na guerra, se juntar isso aqui todo mundo na guerra, é garantido que continua sendo nosso, vale. Tem alguma dúvida aí, né? Falta tanto de gente, mano. Não está impondo não, mano. Isso é lindo. Se puder todo mundo online, vai ser a coisa mais boa do mundo. A única coisa que fode é o horário. É o horário. O cara gravar isso aqui e botar no YouTube vai ganhar muita visualização, mano. Vai. Eu posso fazer? Vai. É verdade. Já devia estar fazendo. Já devia estar fazendo isso aqui, mano. Eu tinha que ter pego organização e tal. Tinha que ter gravado até organização. Até agora eu só vi o da Raposa. Tinha que fazer um canal da Guild no YouTube. Mano, eu adoro esse conteúdo, mas eu estou meio aposentado. Eu também, cara. Eu já falo o cara, mano. Minha web namorada me traiu. Olha lá como ele está. Ei, puta que eu sou. Quanta coisa no lugar. Não morri não, não morri. Estou suor, não morri não. É, Revit or Bad está. Estou suor não, mas não morri também não. Você até usou o Dash, mano. O Dash, ele tinha um... Usou o Dash para outra área vermelha. Estou ganhando. Agora eu não morri também não, mano. O Dash, quando a hora que tu olhar para trás, você pode ter certeza que eu vou estar aqui. Qual dos Tassi você está falando? Ixi. O Tassi, o Tassi ou a Tassita? O Tassi, o Tassi. Ou o Tassi, o Tassi? Mas é isso que ele quer? Pergunta para ele. Recupera, ó. Bate nele, deixa você recuperar HP não. Apareceu escrito que ele ia recuperar. Recuperou já um pouquinho, eu vi. Não, um pouquinho não vai mal. É que o lanceiro bater quando ele está fazendo isso é complicado também, né? Os Magos tem que bater nessa hora. Os Magos tem que bater nessa hora. Deixa a garra no bago dele e vai, mano. Olha o Tassi. Ele fica pulando, mano. Olha, um terço da vida nada de sumo aí. Nossa. Escudo. Ah, eu acho que ele ficou com o Gudo, hein? Eu acho que ele não vai sumonar nada não, velho. Eu acho que ele não vai sumonar nada não, velho. Pode usar ult ou guarda. Eu acho que ele é solo mesmo. Eu não sei. Vai, todo mundo usa uma ult aí, vai. Beleza. Vamos ver se nós damos uma secada na vida desse boizinho aí. Checou nada, velho. Caralho, velho. Mas tá bom. Tá secando, tá secando. É, Bc eu já tava... Ainda tem gente usando, pô. Deixei uns 2M aí. Mais ult. Ah, esquiva. Foi. Nossa, quase que não consegui. Quase, eu vou... Eita, dá uma reprimida nele pros magos... Poder esmagar, velho. Ah, eu tô fazendo, tô da hora. Ó lá, de novo. Tá com pau, Mago. Não, não, não é seu sangue. Não bateu na porta. Não subiu porque ninguém parou de atacar. Todo mundo conseguiu deixar... Continuar tirando pelo menos um 20. Tá de vento. Eu levei um susto, mano. Caralho. Nossa, a Cruz não dá o mesmo dano do que a... O especial dele, não, né? Acho que eu vou conseguir vender toda a nossa... Pior é o hype dele. Pô, parar pra pensar, mano. Esse aqui, o jogo te dá ele pra você ganhar os frames mesmo, entendeu? Outra vez eu levei quanto. Mas o jogo não vai vender, não. Porque o pessoal já comprou, entendeu? É, mas é ideia real. Então, você não vai pagar aí. Vou confocar você tem que pagar no pagamento. Senão, faz muito tinho. Olha lá, vou dar esmagamento. Vou dar 60 reais. Também está, tô recuando. O Lothory. Jogar mais um aos endp de música. Ah, você tá de olho aí, né? Eu tô de olho, eu tô de olho. Tô morrendo em uma, até voltei a gravar. Vai lutar? Não, a gravar, tô gravando. Tchau, tchau. Ué, não tem bicho pra simona, não, essa porra aí. Tchau, tchau. Aparentemente, lá tem muito mais mecânicas próprias. É muito rápido, viu? Falar pra você ganhar de um rabo. Sai do meio, sai do meio que o pão vai andar. Mu! Ihu! Tá o bad timezinho, tá o bad timezinho, tá o bad timezinho, tá o bad timezinho, vai pedir o voo do que é com a Zender. Não, mãe, eu tô falando com um monte de gente aqui. Tinho, vai pro meio do cenário, tem que estar na parede, tá dando merda isso aí. Pois é. Atrás, atrás, atrás. Morri. Ihu! Ah, eu morri também. Fora, eu tô shift. Tô rilando. Fala não, porque na hora que a gente ficar com 100 de vida, os caras... 9M só. Aí, tô te procurando. Oi! Ah, não tá no meu time. Até agora eu sofri metade. Já tomei, não desviei. Ainda não, ainda não. Já quase metade. É 1.200 e poucas vidas, só. É metade, agora é metade. 8.000 de vidas, tá com a metade. Metade. É 18.700, né? 9.350. Foi, várias, beleza. É 1.200 e poucas vidas, só. 6 reais. Ó, 1.200 vidas. É isso, merda. Eita, que eu vou tomar. Tchau, tchau. Eu morri de volta. Cadê meu Thaiss? Pegou uma Thaouista, vai ultar aí ou não? Tá vendo. Não, agora não. Eu posso ultar, sim. E a Leona e Nude Base já? Não, 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 não. Aí, velho. Aí, velho. Aí, velho. Mas o meu time tá massa, viu? Não tá morrendo quase ninguém. O Jonas tá morrendo de kill aqui. Ih! Segura o péu. Ih! Sai da parede, sai da parede. Deixa ele vim pro meio. Deixa ele vim pro meio. Aqui tem duas PT de 15, é? E mais uma aqui alguma coisa. É, e mais uma de dois. Tchau, lo. Uma PT de dois. Sai da parede, gente. Vai ganhar uma de dois. Vai ganhar uma de dois. Mais pro meio, porra. Eu vou ultrawir ele. Peraí, eu vou ultrawir. Eu vou ultrawir. Eu vou ultrawir. Ah, ai. Eu vou ultrawir. Vem, vem, vem. Vem, vem. Ó, vem. Vem, Totó. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Vai. Vem, 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 vem na skinzinha do pai, vem, vem, vem. Essa skill de chamar é sacanagem, né? Essa skill é roubada demais. Tá bom. Nossa, morri no ar, mano. É, você não pode estar perto, né? Que o bicho vem, né, mano? Ah, eu também vou, eu também vou agora. Ah, merda. Sai, sai, sai. Viu? Tem uma defesa bizarra, velho, porque quase 50 cabeças. Vem 50 pessoas certinhas, velho. Não, não, tem uns palento aí, pô. Deve ter 30, né? 32, galera. 32, 15. E aí, tá pacificado? E aí, raposa? Vamos lá, vamos lá. Agora é pouco. Puta, raposa, que azar, velho. Acho que ela consegue entrar ainda. Raposa, tenta entrar na expedição rápido. Ah, é? Dá. Tá vendo o update aqui, mano? É, provavelmente aqui. Na mente, na mente. Tem 6 milhões de vidas ainda. Vou pedir uma música com o Xander. Aqui vai mais uns 5 minutos, mano. Se você conseguir entrar a tempo. Dá, dá tempo, dá tempo. O raposa. Oi, fala. Você fez a expedição um sábado passado, não fez? Não, não fiz. O raposa, o teu mic tá horrível. Você não fez a expedição da raposa? Não fiz. Ah, eu tentei na outra guilda, mas não deu boa. Ah, tá. Não, o teu mic não. Não, não é meu não. É outro. Agora acabou. Oi, a festinha ontem, raposa. Tá vivo? Tô mali. Vou almoçar agora. Vou me arrumar e vou voltar pra lá. Delei. Ai, pra caralho. Ai, não gosta não, menino. Eita. Que tal ele morreu, tá? Chamaram ele de corno e ele ficou bravo. Chamaram ele de escrudo? É osso, hein? Que nada, cara. Olha, de novo. O... O... A gente tá assim, eu até sou orgulho disso, cara. Ele nunca ia ficar bravo. O Mogu tá ficando bravo, velho. Vai passar o peru de todo mundo aí, velho. Depende do que peru que é. Você é esperto onde é que eu fiquei? Tem. Ó, quando ele for dar o raio, é bom ir pra baixo dele. Ó. Porque ele não dá só o raio, né? É que embaixo dele, do lado dele, não pega a raio. Meu Deus, é uma eternidade aqui, essa merda. Pra atualizar. 300 de vida. Não dá, Rafael. O outro? Tem mais, não. Tem mais, não. São só dois. Cada um tem que ganhar um item épico aqui, mano. Ah, Diné, sem faça, não. É, eu queria ver se eu tô fazendo. Eu não vou ganhar pelo menos um item normal. Um item, cara. Ai, 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 ai. Ai, carai, mano. É, vem embaixo dele aqui, não tomei dano. Desço. É, vem embaixo dele, mano. É, vem embaixo dele, mano. É só esquivar pra baixo do chifre, que não dói, mano. Ó, meu tanker tá segurando o bicho. Arratar que não dói, o chifre machuca o coração, velho. Meu tanker tá segurando o bicho. É só se você descobrir, cara. Só se você não for cura, tamo junto. Ai, ai, ai. É só quem é de contato, senão que não vai, cara. É, tá curando tudo, não tá cura. É, ó, metade é metade, gente. Então dividiu pra quem precisava mais essa porra. Tinha que escolher, mano, o que eu queria curar. Esse negócio vai aleatório. Time de 15, quem tiver com menos vida, recebe. Não, tem que ser. É, pô, não tem como escolher, não. Sou egoísta. Sou egoísta. Eu queria dar tudo em tu. Oi. Ui. Tudo em tu. Tudo em tu. Fala senão que ele é paixão. Ele também queria. Em teoria, cura pra ser em área, né? Não, ela é em área, mas eu tô em cima dele aqui. Falta muita vida, tá em 80%. 3.900.000. Tá. Dá uma segurada na mão aí, hein? Ah, tá. 100 MB. É cada corridinha aqui, daí ele leva 5. O problema é que... Tá acabando, tá acabando, tá acabando, tá acabando. 50 MB, 50 MB... Ah, 100 é de boa. Tem 230 barras de vida aqui, hein? Entendeu. Morreu. Correu. Bora, véi. Pt do olhãozinho foi dizimado, hein? Não, eu te falo. Não, eu te falo. Tô tenebres aqui. Só morreu o meu tanker. E pronto, pra todo mundo ver. Eu não morri. Só morreu o Olassi aqui. Não, eu morri também. Aqui só morreu o meu tanker na minha porta. Eu morri aqui também, cara. Eu morri aqui também, cara. Tão morrer os dois caras isolados então. Mas os dois caras não dá nem pra cobrar, né? Não tem juna aí, caralho. Eu tô com o Misera e com o Zender aqui, na parte. E com o Notch. Ah, meu tempo é pra pôr viva. Ah, então... Mesmo no bot, dá pra entrar então. Que bichinho massa esses polinhos, mano. Efeito muito top com esse grubo. Era que você conseguia entrar, hein, raposa. Senão eu vou me sentir culpado, véi. Que eu falei pra você que era de noite. Deixa eu ver se você... Tá boa, vai dar boa. Depois eu temamo se não conseguir entrar. E se você conseguir, depois eu temamo pra comemorar. Ai, que delícia. Agora ele não entra de propósito, porra. Não, não. Parece que ele... Depois dessa proposta aí, né? Porque a semana que vem nós vamos fazer de novo os boss e vai ter pelo menos mais um boss. Olha aí. Veio a área toda vermelha. É nível 4. É, mas são só duas por dia, né? Mais de 500. Ele que pagar, aliás, não, né? É, só no sábado, meu amigo. Duas de cada, duas de cada. É. Duas de cada? Duas de cada boss. Uma free, uma paga. Oh, aí sim. Pelo que eu não entendi aí. A gente podia fazer uma paga também. Eu quero ver aquelas raids de 120 mil de poder, tá ligado? Oxe, essa daqui já foi mal cota. Um milhão e novecentos, raposa. Vai vim? Agora deu, atualizou. 120 barras de vida. Dá tempo ainda. Aí só falta atualizar. 1.500. 100 barras de vida, 50. Ele tá descendo... Não, atualmente quinto. Uma braseira, é uma vez por semana? É só no sábado, só no sábado que pode. O Tazinho não pode picar lá não, Tazinho. Você tem que correr, velho. Eu corri, velho. Corre pro lado, esquiva pro lado. Não adianta, né? Ele tá mirando. 4.30 eu acho que tem mais gente. Loguei no Charm. Vamos ver se consegue entrar. 80 barras, raposa. Não, vai dar tempo sim. Se ele conseguir entrar. Dá tempo, dá tempo. Tranquilo. Muito devagar essa porra aqui. Aí, Loguei no Charm. Tem hora que a gente consegue tirar rápido, a DVD. Tem hora que atrasar, mas demora mais. Não dá, mas tem que estar lá. Tem que estar lá. Tem que estar lá, né? Tem que estar lá, né? Tem, lá, menino. Não usa o especial. 1.000. Usa 1.000. Usa 1.000. Usa mais 1.000. O furacão do... Tá indo rápido agora, gente. O raposa que vem lá. Sim, é pra ele que ele vai venerar a vida. O raposa entra. Bate, raposa. Bate, raposa. Bate, raposa. Bate, raposa. 1.500. Raposa chegou? Chegou. 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 Mata o raposa. Uta, uta. Foi cardiceiro. Me abandonou. O último que ficar de pé mata o boss. Não, tô zoando, mano. Foi cardiceiro, não. Foi cardiceiro. Foi cardiceiro. Boa, clã. Boa, clã. Caramba. Mas é muito foda. Aí sim, consegui. E porra. 2 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Mandei mensagem ali no grupo ainda. Foi cardiceiro. Obrigado, turma. Fizeram aí pra mim. Obrigado. Obrigado. Que desgraçado, cara. Viu? O piso pegou S nas duas. Ele tinha que bancar a próxima sozinho. esse pão no cu, velho. Ninguém mandou bater mais. Ah, tem tipo MVP nesse também? Tudo impedido. Tudo impedido. Tem. Você é só um Bzinho de bosta, tá? B de bosta. B? B de bosta. O B depois do A? É. Então tá bom. Tá legal. E eu? Eu tava só... Tem os desempenhos? Tem os desempenhos ali. Tem. E conforme o desempenho, você ganha mais loot. Ah, eu quero ver o meu. Como é que eu ver isso?